Esse é o Ancapsu, e a gente vai falar do caso do Nicolas Ferreira, aquele discurso dele que levantou muita polêmica e coisa e tal. O pessoal tá dizendo agora que foi tudo robô que apoiou ele. Sabe aqueles 46 mil novos inscritos que ele ganhou? Pois é, já se tornaram 176 mil novos inscritos, mas é tudo robô. Vamos entender esse assunto? Como é que esse pessoal tá preocupado com essa situação? Essa notícia foi sugerida por JP Costa, Speedrun do Molusco para acabar com o país, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, a gente já tratou desse caso algumas vezes aqui no canal, vocês sabem. O Nicolas Ferreira, no dia 8 de março, ele botou uma peruca e fez um discurso contra aquelas pessoas que se dizem ser mulheres, que se sentem mulheres e coisa e tal. Um discurso que muita gente entendeu como transfóbico, né? Então, é aquele negócio. Até algum tempo atrás havia essa definição do que era um homem e o que era uma mulher, muito claro na cabeça de todo mundo, mas aparentemente agora você dizer que mulher é quem nasce mulher é transfóbico, né? Enfim, não vou entrar nesse ponto. O ponto que eu quero chegar aqui é justamente a situação de que o Nicolas foi muito criticado pela elite socialista brasileira. Toda a mídia tradicional socialista criticou pra caramba o Nicolas. Não, que absurdo. Tem que caçar o mandato e não sei o que lá. Inclusive, o fato dessa crítica contra ele chegou no Conselho de Ética da Câmara. Um monte de gente agora tá uma disputa enorme pelo Conselho de Ética da Câmara, justamente porque a esquerda faz questão agora de destruir o Nicolas e a direita quer evitar esse tipo de coisa. Se o Conselho de Ética da Câmara definir, escolher pela destituição, vai a plenário e no plenário ele pode, de fato, ser cassado. Então, é um problema sério isso, né? O próprio Nicolas fala aqui que se eu perder o mandato eu levanto 10 mil Nicolas no Brasil inteiro. O que ele tá dizendo aqui não deixa de ser verdade, faz sentido. Eu sempre falei pra vocês que a grande vantagem da informação descentralizada e distribuída não são as pessoas que estão em cima disso, que realmente são os grandes divulgadores e coisa e tal. É o fato de que essas informações, essa opinião, esse modo de encarar o mundo reverbera muito fortemente com as pessoas em geral. É uma pessoa falando com outra, basta isso pra você sentir o eco das ideias que realmente tem apoio da população. Então, esse é um caso, né? É um caso que a gente viu até no último vídeo que eu fiz sobre esse assunto, que aquela influencer, que eu esqueci o nome dela, mas que tava no avião, criticou o Nicolas e depois ela ficou chateada porque todo mundo no avião ficou a favor do Nicolas e achou que ela tava errada. Caramba, como pode, né? Só porque a Rede Globo falou que ela tá certa, ela tem que tá certa. O resto do avião inteiro que tava errado, né? E aqui no jornal Estado de Minas, a agência aponta o uso de robôs para legitimar discurso de Nicolas Ferreira. Aquilo que a gente falou que ele tinha ganho 48 mil novos seguidores nas redes sociais, parece que agora nos últimos 10 dias foram somados mais de 176 mil usuários. Aí, segundo essa agência, é um valor consideravelmente alto para uma aquisição orgânica. Segundo eles, isso é impossível. Isso tem que ter sido comprado, tem que ser robô e coisa e tal. Resta a questão, pra que o Nicolas ia comprar robô pra isso? O Nicolas nunca precisou disso. Ele sempre teve crescimento orgânico. E eu quero lembrar o pessoal dessa, entre aspas, agência de, entre aspas, especialistas, que acontece um fenômeno seguinte. O Nicolas Ferreira era um fenômeno de Minas Gerais. O pessoal de Minas conhecia muito o Nicolas. No resto do país, algumas pessoas conheciam, mas ele não tinha tanta prevalência assim. Não era uma figura tão conhecida no resto do Brasil. Só em Minas Gerais que ele já tinha uma carreira lá. Já era vereador de Belo Horizonte. Já tinha um público maior ali. Esse evento, esse discurso dele no plenário e coisa e tal, eu tenho que reconhecer. Eu confesso pra vocês que eu falei no primeiro momento que eu achei o discurso dele um tanto teatral demais, uma coisa um pouco meio forçada. Mas eu tenho que tirar o chapéu pra ele. Realmente ele fez a coisa certa porque o que ele conseguiu foi justamente isso. A mídia tradicional divulgando o discurso dele. E o que acontece com as pessoas? As pessoas ouvem o discurso dele e falam, olha só, eu acho que ele tá certo nisso daí. E daí um monte de gente fora de Minas Gerais começou a seguir o Nicolas. Então isso explica muito facilmente esse aumento aí que esse pessoal da, entre aspas, agência de, entre aspas, especialistas lá, tá achando que é estranho e não é orgânico. Veja, questão de robô, robô existe, gente. Tem um monte de gente, tem empresas que são especializadas em fazer robô, em subir hashtag e coisa e tal. Isso existe sim, não tô dizendo que não exista não. O que eu questiono aqui é pra que o Nicolas usaria isso nessa situação? Não tem lógica nenhuma isso, né? O Lula certamente usou isso na eleição, o Bolsonaro não. Por quê? Porque o Bolsonaro não precisa. Só você vê as notícias que a gente tem agora que o engajamento de Bolsonaro nas redes continua grande, o de Lula caiu. Lula ficou grande durante a eleição, por quê? Porque um monte de gente fazendo força pra impulsionar conteúdo. Não é orgânico, tem robô pra caramba, isso existe. Olha a Surset por aí, cheia de Rousset acreditando em robô. Um absurdo completo. Tem gente recebendo dinheiro da Rússia mesmo pra fazer propaganda. Não sei por quanto tempo, porque a Rússia tá meio mal das pernas. Mas ainda tem gente recebendo isso. É uma coisa que existe, mas é muito menos importante e significativa do que esse pessoal faz crer aqui no caso do Nicolas, né? Enfim, aí ele diz aqui, não porque a prática é usar botes pra construir influência. É comum entre influenciadores digitais e políticos. Sim. Por que que o Nicolas usaria isso nesta situação, né? Enfim, não tem necessidade nenhuma, não tem lógica nenhuma isso daí. E depois outra coisa que eu digo pra vocês, tá? Quem tá pensando em construir canal pago, pagando pela coisa, saiba o seguinte. Você ter crescimento inorgânico, pago, não vale a pena. Porque no final das contas, o que que acontece? O cara que é pago, ele assiste só o necessário e vai embora. Daí tão logo acaba o contrato, você perde aquele seguidor, perde aquela audiência. E no final das contas, não vale nem a pena. Você acaba tendo mais perdas nisso, na sua influência, do que pelo crescimento orgânico. O crescimento orgânico, pra quem pretende ter uma carreira grande na rede social, é fundamental. É isso que faz a diferença, né? Enfim, esse tipo de coisa aqui é besteira. É o pessoal dolorido porque percebeu que eles estão numa bolha deste tamaninho. A bolha da esquerda é deste tamaninho assim no Brasil. E eles só que estão injuriados com esse negócio aqui, né? Bom, e lógico, isso leva ao assunto seguinte, que é a tentativa do governo Lula. É pra isso que eles querem, né? Olha o que o pessoal tá falando aqui, ó. Mesmo sem projeto, mesmo Lula quebrando a economia, destruindo o país, Lula terá sucesso se frear à extrema direita. Porque, na verdade, é isso que eles querem. Por que eles botaram o Lula lá? Eles botaram o Lula lá porque eles sabem que, no final das contas, a informação descentralizada está comendo o poder dessa elite socialista tradicional brasileira. E eles querem voltar a ter esse poder. Eles esperam que o Lula brigue contra esse pessoal, destrua a liberdade de informação no Brasil, destrua a liberdade de expressão, proíba as pessoas de falar na internet. Que aí, beleza. Depois o Lula, eles tiram, é mais fácil e coisa e tal, resolvem o problema. Eles não estão percebendo que esse movimento que começou em 2013, muita gente confunde isso. Muita gente acha que é o movimento do brasileiro indignado com a corrupção do Lula e coisa e tal. E não tenha dúvida, isso foi uma parte da coisa, sim. Mas o mais fundamental dessa história, o que mudou em termos de tamanho, em termos de significância, isso daí foi justamente a informação descentralizada e distribuída. Eles mal começaram a ver o início da coisa, né? E o mais engraçado é isso. Você vê que não porque o Flávio Dino queria uma coisa, o Orlando Silva que é outra, e não sei que é lá que é outra, o pessoal da Advocacia Geral do Neu que é outra, e o Ministério da Comunicação que é outra. O fato é, eles não sabem como resolver a questão de censurar a internet, simplesmente porque não tem alternativa, não tem como. Qualquer coisa que eles façam vai desaguar num Ministério da Verdade, que vai acabar sendo inútil. O que eles vão acabar aprovando? Uma lei totalmente impossível de ser cumprida, que no final das contas o político pode prender quem ele quiser. Vai ser isso. Todo mundo vai ter que acabar sendo meio contra a lei, porque vai ser uma lei tão absurda, cheia de contradições e coisa e tal, que tudo que você fizer tá errado. E daí na hora que eles escolheram, eles escolheram, não, vou prender esse daqui, ó. Ih, não, esse cara aqui falou uma coisa errada, eu vou prender ele também. Essa que vai ser a coisa. Infelizmente, muito triste, e sabe o que vai acontecer? Não vai mudar nada no final das contas, porque como eu disse pra vocês, pode prender um monte de gente, pode prender qualquer canal grande no YouTube, no Twitter, no Instagram, pode prender até os canais pequenos. Não vai mudar nada, o que importa é a informação descentralizada e distribuída, e ela vai continuar acontecendo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.